E na sessão da tarde hoje a TV Globo vai exibir o filme Motoqueiro e Selvagem. O filme é de comédia e aventura e foi lançado em 2007. Mas se você não puder assistir este filme na sessão da tarde, eu vou deixar o WhatsApp de um ótimo aplicativo de filmes, séries e canais ao vivo para você fazer um teste gratuito e assistir a este filme. Neste aplicativo você vai encontrar filmes, lançamentos do cinema, todos os filmes e séries de todas as plataformas e também a grade completa de canais da TV fechada. Então clica logo no link que está na descrição deste vídeo. E na trama deste filme nós temos Doug Matsey, Woody Steven, Bob Davis e Dudley Frank. Eles são quatro homens de meia idade que vivem nos subúrbios de Cincinnati e que encontram-se frustrados com o ritmo da vida diária e a falta de aventura. Doug é um dentista que tem dificuldades para se relacionar com seu filho Billy. Dudley é um programador de computador, o único que tem medo de falar com as mulheres. Bob é um encanador dominado pela esposa que o fez retornar ao trabalho depois dele ter tomado um ano para escrever um livro sem sucesso. E Woody é um advogado rico casado com uma supermodelo. Essa é a trama do filme que será exibido logo mais na sessão da tarde. E se você gosta deste tipo de conteúdo e não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa teu like. E na sessão da tarde, hoje a TV Globo vai exibir o filme. O filme é de comédia e aventura e foi lançado em 2007. Mas se você não puder assistir este filme na sessão da tarde, eu vou deixar o WhatsApp de um ótimo aplicativo de filmes, séries e canais ao vivo para você fazer um teste gratuito e assistir a este filme. Neste aplicativo você vai encontrar filmes, lançamentos do cinema, todos os filmes e séries de todas as plataformas e também a grade completa de canais da TV fechada. Então clica logo no link que está na descrição deste vídeo. E na trama deste filme nós temos Doug Matsey, Woody Steven, Bob Davis e Dudley Franke. Eles são quatro homens de meia idade que vivem nos subúrbios de Cincinnati e que encontram-se frustrados com o ritmo da vida diária e a falta de aventura. Doug é um dentista que tem dificuldades para se relacionar com seu filho Billy. Dudley é um programador de computador, o único que tem medo de falar com as mulheres. Bob é um encanador dominado pela esposa que o fez retornar ao trabalho depois dele ter tomado um ano para escrever um livro sem sucesso. E Woody é um advogado rico casado com uma supermodelo. Essa é a trama do filme que será exibido logo mais na sessão da tarde. E se você gosta deste tipo de conteúdo e não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa teu like. E na sessão da tarde hoje o TV Globo vai exibir o filme. O filme é de comédia e aventura e foi lançado em 2007. Mas se você não puder assistir este filme na sessão da tarde, eu vou deixar o WhatsApp de um ótimo aplicativo de filmes, séries e canais ao vivo para você fazer um teste gratuito e assistir a este filme. Neste aplicativo você vai encontrar filmes, lançamentos do cinema, todos os filmes e séries de todas as plataformas e também a grade completa de canais da TV fechada. Então clica logo no link que está na descrição deste vídeo. E na trama deste filme nós temos Doug Matsey, Woody Steven, Bob Davis e Dudley Frank. Eles são quatro homens de meia idade que vivem nos subúrbios de Cincinnati e que encontram-se frustrados com o ritmo da vida diária e a falta de aventura. Doug é um dentista que tem dificuldades para se relacionar com seu filho Billy. Dudley é um programador de computador, o único que tem medo de falar com as mulheres. Bob é um encanador dominado pela esposa que o fez retornar ao trabalho depois dele ter tomado um ano para escrever um livro sem sucesso. E Woody é um advogado rico casado com uma supermodelo. Essa é a trama do filme que será exibido logo mais na sessão da tarde. E se você gosta deste tipo de conteúdo e não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa teu like. E na sessão da tarde hoje o TV Globo vai exibir o filme. O filme é de comédia e aventura e foi lançado em 2007. Mas se você não puder assistir este filme na sessão da tarde, eu vou deixar o WhatsApp de um ótimo aplicativo de filmes, séries e canais ao vivo para você fazer um teste gratuito e assistir a este filme. Neste aplicativo você vai encontrar filmes, lançamentos do cinema, todos os filmes e séries de todas as plataformas e também a grade completa de canais da TV fechada. Então clica logo no link que está na descrição deste vídeo. E na trama deste filme nós temos Doug Matsey, Woody Steven, Bob Davis e Dudley Franke. Eles são quatro homens de meia idade que vivem nos subúrbios de Cincinnati e que encontram-se frustrados com o ritmo da vida diária e a falta de aventura. Doug é um dentista que tem dificuldades para se relacionar com seu filho Billy. Dudley é um programador de computador único que tem medo de falar com as mulheres. Bob é um encanador dominado pela esposa que o fez retornar ao trabalho depois dele ter tomado um ano para escrever um livro sem sucesso. E Woody é um advogado rico casado com uma supermodelo. Essa é a trama do filme que será exibido logo mais na sessão da tarde. E se você gosta deste tipo de conteúdo, não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa teu like. E na sessão da tarde hoje o TV Globo vai exibir o filme. O filme é de comédia e aventura e foi lançado em 2007. Mas se você não puder assistir este filme na sessão da tarde, eu vou deixar o WhatsApp de um ótimo aplicativo de filmes, séries e canais ao vivo para você fazer um teste gratuito e assistir a este filme. Neste aplicativo você vai encontrar filmes, lançamentos do cinema, todos os filmes e séries de todas as plataformas e também a grade completa de canais da TV fechada. Então clica logo no link que está na descrição deste vídeo. E na trama deste filme nós temos Doug Matsey, Woody Steve, Bob Davis e Dudley Frank. Eles são quatro homens de meia idade que vivem nos subúrbios de Cincinnati e que encontram-se frustrados com o ritmo da vida diária e a falta de aventura. Doug é um dentista que tem dificuldades para se relacionar com seu filho Billy. Dudley é um programador de computador, o único que tem medo de falar com as mulheres. Bob é um encanador dominado pela esposa que o fez retornar ao trabalho depois dele ter tomado um ano para escrever um livro sem sucesso. E Woody é um advogado rico casado com uma supermodelo. Esta é a trama do filme que será exibida logo mais na sessão da tarde. E se você gosta deste tipo de conteúdo e não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa teu like. E na sessão da tarde hoje o TV Globo vai exibir o filme. O filme é de comédia e aventura e foi lançado em 2007. Mas se você não puder assistir este filme na sessão da tarde, eu vou deixar o WhatsApp de um ótimo aplicativo de filmes, séries e canais ao vivo para você fazer um teste gratuito e assistir a este filme. Neste aplicativo você vai encontrar filmes, lançamentos do cinema, todos os filmes e séries de todas as plataformas e também a grade completa de canais da TV fechada. Então clica logo no link que está na descrição deste vídeo. E na trama deste filme nós temos Doug Matsey, Woody Steven, Bob Davis e Dudley Frankie. Eles são quatro homens de meia idade que vivem nos subúrbios de Cincinnati e que encontram-se frustrados com o ritmo da vida diária e a falta de aventura. Doug é um dentista que tem dificuldades para se relacionar com seu filho Billy. Dudley é um programador de computador, o único que tem medo de falar com as mulheres. Bob é um encanador dominado pela esposa que o fez retornar ao trabalho depois dele ter tomado um ano para escrever um livro sem sucesso. E Woody é um advogado rico casado com uma supermodelo. Essa é a trama do filme que será exibido logo mais na sessão da tarde. E se você gosta deste tipo de conteúdo, não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa teu like. E na sessão da tarde hoje, a TV Globo vai exibir o filme. O filme é de comédia e aventura e foi lançado em 2007. Mas se você não puder assistir este filme na sessão da tarde, eu vou deixar o WhatsApp de um ótimo aplicativo de filmes, séries e canais ao vivo para você fazer um teste gratuito e assistir a este filme. Neste aplicativo você vai encontrar filmes, lançamentos do cinema, todos os filmes e séries de todas as plataformas e também a grade completa de canais da TV fechada. Então clica logo no link que está na descrição deste vídeo. E na trama deste filme nós temos Doug Matsey, Woody Steven, Bob Davis e Dudley Frank. Eles são quatro homens de meia idade que vivem nos subúrbios de Cincinnati e que encontram-se frustrados com o ritmo da vida diária e a falta de aventura. Doug é um dentista que tem dificuldades para se relacionar com seu filho Billy. Dudley é um programador de computador, o único que tem medo de falar com as mulheres. Bob é um encanador dominado pela esposa que o fez retornar ao trabalho depois dele ter tomado um ano para escrever um livro sem sucesso. E Woody é um advogado rico casado com uma supermodelo. Essa é a trama do filme que será exibido logo mais na sessão da tarde. E se você gosta deste tipo de conteúdo e não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa teu like. E na sessão da tarde hoje o TV Globo vai exibir o filme. O filme é de comédia e aventura e foi lançado em 2007. Mas se você não puder assistir este filme na sessão da tarde, eu vou deixar o WhatsApp de um ótimo aplicativo de filmes, séries e canais ao vivo para você fazer um teste gratuito e assistir a este filme. Neste aplicativo você vai encontrar filmes, lançamentos do cinema, todos os filmes e séries de todas as plataformas e também a grade completa de canais da TV fechada. Então clica logo no link que está na descrição deste vídeo. E na trama deste filme nós temos Doug Matsey, Woody Steven, Bob Davis e Dudley Franke. Eles são quatro homens de meia idade que vivem nos subúrbios de Cincinnati e que encontram-se frustrados com o ritmo da vida diária e a falta de aventura. Doug é um dentista que tem dificuldades para se relacionar com seu filho Billy. Dudley é um programador de computador único que tem medo de falar com as mulheres. Bob é um encanador dominado pela esposa que o fez retornar ao trabalho depois dele ter tomado um ano para escrever um livro sem sucesso. E Woody é um advogado rico casado com uma supermodelo. Essa é a trama do filme que será exibido logo mais na sessão da tarde. E se você gosta deste tipo de conteúdo, não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa teu like. E na sessão da tarde hoje o TV Globo vai exibir o filme. O filme é de comédia e aventura e foi lançado em 2007. Mas se você não puder assistir este filme na sessão da tarde, eu vou deixar o WhatsApp de um ótimo aplicativo de filmes, séries e canais ao vivo para você fazer um teste gratuito e assistir a este filme. Neste aplicativo você vai encontrar filmes, lançamentos do cinema, todos os filmes e séries de todas as plataformas e também a grade completa de canais da TV fechada. Então clica logo no link que está na descrição deste vídeo. E na trama deste filme nós temos Doug Matsey, Woody Steven, Bob Davis e Dudley Frank. Eles são quatro homens de meia idade que vivem nos subúrbios de Cincinnati e que encontram-se frustrados com o ritmo da vida diária e a falta de aventura. Doug é um dentista que tem dificuldades para se relacionar com seu filho Billy. Dudley é um programador de computador, o único que tem medo de falar com as mulheres. Bob é um encanador dominado pela esposa que o fez retornar ao trabalho depois dele ter tomado um ano para escrever um livro sem sucesso. E Woody é um advogado rico casado com uma supermodelo. Essa é a trama do filme que será exibida logo mais na sessão da tarde. E se você gosta deste tipo de conteúdo e não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa teu like. E na sessão da tarde, hoje o TV Globo vai exibir o filme. O filme é de comédia e aventura e foi lançado em 2007. Mas se você não puder assistir este filme na sessão da tarde, eu vou deixar o WhatsApp de um ótimo aplicativo de filmes, séries e canais ao vivo para você fazer um teste gratuito e assistir a este filme. Neste aplicativo você vai encontrar filmes, lançamentos do cinema, todos os filmes e séries de todas as plataformas e também a grade completa de canais da TV fechada. Então clica logo no link que está na descrição deste vídeo. E na trama deste filme nós temos Doug Matsey, Woody Steven, Bob Davis e Dudley Franke. Eles são quatro homens de meia idade que vivem nos subúrbios de Cincinnati e que encontram-se frustrados com o ritmo da vida diária e a falta de aventura. Doug é um dentista que tem dificuldades para se relacionar com seu filho Billy. Dudley é um programador de computador, o único que tem medo de falar com as mulheres. Bob é um encanador dominado pela esposa que o fez retornar ao trabalho depois dele ter tomado um ano para escrever um livro sem sucesso. E Woody é um advogado rico casado com uma supermodelo. Essa é a trama do filme que será exibido logo mais na sessão da tarde. E se você gosta deste tipo de conteúdo e não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa teu like. E na sessão da tarde, hoje a TV Globo vai exibir o filme. O filme é de comédia e aventura e foi lançado em 2007. Mas se você não puder assistir este filme na sessão da tarde, eu vou deixar o WhatsApp de um ótimo aplicativo de filmes, séries e canais ao vivo para você fazer um teste gratuito e assistir a este filme. Neste aplicativo você vai encontrar filmes, lançamentos do cinema, todos os filmes e séries de todas as plataformas e também a grade completa de canais da TV fechada. Então clica logo no link que está na descrição deste vídeo. E na trama deste filme nós temos Doug Matsey, Woody Steven, Bob Davis e Dudley Frank. Eles são quatro homens de meia idade que vivem nos subúrbios de Cincinnati e que encontram-se frustrados com o ritmo da vida diária e a falta de aventura. Doug é um dentista que tem dificuldades para se relacionar com seu filho Billy. Dudley é um programador de computador, o único que tem medo de falar com as mulheres. Bob é um encanador dominado pela esposa que o fez retornar ao trabalho depois dele ter tomado um ano para escrever um livro sem sucesso. E Woody é um advogado rico casado com uma supermodelo. Essa é a trama do filme que será exibido logo mais na sessão da tarde. E se você gosta deste tipo de conteúdo e não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa teu like. E na sessão da tarde de hoje o TV Globo vai exibir o filme Motoqueiro. O filme é de comédia e aventura e foi lançado em 2007. Mas se você não puder assistir este filme na sessão da tarde, eu vou deixar o WhatsApp de um ótimo aplicativo de filmes, séries e canais ao vivo para você fazer um teste gratuito e assistir a este filme. Neste aplicativo você vai encontrar filmes, lançamentos do cinema, todos os filmes e séries de todas as plataformas e também a grade completa de canais da TV fechada. Então clica logo no link que está na descrição deste vídeo. E na trama deste filme nós temos Doug Matsey, Woody Steven, Bob Davis e Dudley Frank. Eles são quatro homens de meia idade que vivem nos subúrbios de Cincinnati e que encontram-se frustrados com o ritmo da vida diária e a falta de aventura. Doug é um dentista que tem dificuldades para se relacionar com seu filho Billy. Dudley é um programador de computador, o único que tem medo de falar com as mulheres. Bob é um encanador dominado pela esposa que o fez retornar ao trabalho depois dele ter tomado um ano para escrever um livro sem sucesso. E Woody é um advogado rico casado com uma supermodelo. Essa é a trama do filme que será exibida logo mais na sessão da tarde. E se você gosta deste tipo de conteúdo e não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa teu like. E na sessão da tarde hoje o TV Globo vai exibir o filme Motoqueiro. O filme é de comédia e aventura e foi lançado em 2007. Mas se você não puder assistir este filme na sessão da tarde, eu vou deixar o WhatsApp de um ótimo aplicativo de filmes, séries e canais ao vivo para você fazer um teste gratuito e assistir a este filme. Neste aplicativo você vai encontrar filmes, lançamentos do cinema, todos os filmes e séries de todas as plataformas e também a grade completa de canais da TV fechada. Então clica logo no link que está na descrição deste vídeo. E na trama deste filme nós temos Doug Matsey, Woody Steven, Bob Davis e Dudley Frank. Eles são quatro homens de meia idade que vivem nos subúrbios de Cincinnati e que encontram-se frustrados com o ritmo da vida diária e a falta de aventura. Doug é um dentista que tem dificuldades para se relacionar com seu filho Billy. Dudley é um programador de computador, o único que tem medo de falar com as mulheres. Bob é um encanador dominado pela esposa que o fez retornar ao trabalho depois dele ter tomado um ano para escrever um livro sem sucesso. E Woody é um advogado rico casado com uma supermodelo. Essa é a trama do filme que será exibido logo mais na sessão da tarde. E se você gosta deste tipo de conteúdo e não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa teu like. E na sessão da tarde hoje o TV Globo vai exibir o filme Motoqueiro. O filme é de comédia e aventura e foi lançado em 2007. Mas se você não puder assistir este filme na sessão da tarde, eu vou deixar o WhatsApp de um ótimo aplicativo de filmes, séries e canais ao vivo para você fazer um teste gratuito e assistir a este filme. Neste aplicativo você vai encontrar filmes, lançamentos do cinema, todos os filmes e séries de todas as plataformas e também a grade completa de canais da TV fechada. Então clica logo no link que está na descrição deste vídeo. E na trama deste filme nós temos Doug Matsey, Woody Steven, Bob Davis e Dudley Frank. Eles são quatro homens de meia idade que vivem nos subúrbios de Cincinnati e que encontram-se frustrados com o ritmo da vida diária e a falta de aventura. Doug é um dentista que tem dificuldades para se relacionar com seu filho Billy. Dudley é um programador de computador, o único que tem medo de falar com as mulheres. Bob é um encanador dominado pela esposa que o fez retornar ao trabalho depois dele ter tomado um ano para escrever um livro sem sucesso. E Woody é um advogado rico casado com uma supermodelo. Essa é a trama do filme que será exibido logo mais na sessão da tarde. E se você gosta deste tipo de conteúdo e não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa teu like. E na sessão da tarde hoje o TV Globo vai exibir o filme. O filme é de comédia e aventura e foi lançado em 2007. Mas se você não puder assistir este filme na sessão da tarde, eu vou deixar o WhatsApp de um ótimo aplicativo de filmes, séries e canais ao vivo para você fazer um teste gratuito e assistir a este filme. Neste aplicativo você vai encontrar filmes, lançamentos do cinema, todos os filmes e séries de todas as plataformas e também a grade completa de canais da TV fechada. Então clica logo no link que está na descrição deste vídeo. E na trama deste filme nós temos Doug Matsey, Woody Steven, Bob Davis e Dudley Franke. Eles são quatro homens de meia idade que vivem nos subúrbios de Cincinnati e que encontram-se frustrados com o ritmo da vida diária e a falta de aventura. Doug é um dentista que tem dificuldades para se relacionar com seu filho Billy. Dudley é um programador de computador único que tem medo de falar com as mulheres. Bob é um encanador dominado pela esposa que o fez retornar ao trabalho depois dele ter tomado um ano para escrever um livro sem sucesso. E Woody é um advogado rico casado com uma supermodelo. Essa é a trama do filme que será exibido logo mais na sessão da tarde. E se você gosta deste tipo de conteúdo e não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa teu like. E na sessão da tarde hoje o TV Globo vai exibir o filme. O filme é de comédia e aventura e foi lançado em 2007. Mas se você não puder assistir este filme na sessão da tarde, eu vou deixar o WhatsApp de um ótimo aplicativo de filmes, séries e canais ao vivo para você fazer um teste gratuito e assistir a este filme. Neste aplicativo você vai encontrar filmes, lançamentos do cinema, todos os filmes e séries de todas as plataformas e também a grade completa de canais da TV fechada. Então clica logo no link que está na descrição deste vídeo. E na trama deste filme nós temos Doug Matsey, Woody Steven, Bob Davis e Dudley Frank. Eles são quatro homens de meia idade que vivem nos subúrbios de Cincinnati e que encontram-se frustrados com o ritmo da vida diária e a falta de aventura. Doug é um dentista que tem dificuldades para se relacionar com seu filho Billy. Dudley é um programador de computador, o único que tem medo de falar com as mulheres. Bob é um encanador dominado pela esposa que o fez retornar ao trabalho depois dele ter tomado um ano para escrever um livro sem sucesso. E Woody é um advogado rico casado com uma supermodelo. Essa é a trama do filme que será exibida logo mais na sessão da tarde. E se você gosta deste tipo de conteúdo e não é inscrito, aproveita, se inscreve e deixa teu like. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri